A GENTE SE DEIXOU Coisas pra viver O tempo tá passando muito rápido Não vai fazer sentido se um dia te perder O que é que eu vou fazer da minha vida sem você? Diz que vai voltar A minha cama sente falta do teu cheiro Mas esse é o piseiro com grave sucesso com a mulherada Diz que vai voltar Vão me cuidar A GENTE SE DEIXOU A GENTE SE FERIU Que parecia simples briga e poluiu Uma explicação deve existir porque A GENTE SE BRINGOU NU ALDE DO QUER O que é que eu vou fazer da minha vida sem você? Diz que vai voltar Diz que vai voltar O que é que eu vou fazer da minha vida sem você? Simbora Vai Tchau